Vamos falar então, pessoal, o top 10 carboidratos de baixo índice glicêmico, e aí eu vou de um que já é baixo para um que é muito mais baixo ainda. Então, já clica no gostei e se inscreve aqui no canal, porque você que já acompanha aqui o canal sabe que os carboidratos de baixo índice glicêmico, eles têm, floquinhos, uma absorção um pouco mais gradual, e com isso a sua insulina ela não fica dando picões durante o dia. O que isso pode ser muito bom, ele está entrediado, espero que você em casa não esteja. E aí não dá picões durante o dia, o que não força o teu pâncreas, o teu organismo a diabetes ou qualquer síndrome metabólica. Lógico que a gente tem aqui alguns questionamentos a fazer sobre isso, temos novas evidências e tal, mas vamos ficar aqui no basicamente arroz com feijão, que inclusive a mistura é de baixo índice glicêmico, porque o feijão abaixa o índice glicêmico do arroz, olha só, lembre-se de procurar dedo em mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Das fibras abaixam o índice glicêmico de um carboidrato. Pois bem, vamos ficar aqui no básico. E vamos ao nosso número 10 da lista, que é a pera, com uma classificação glicêmica de nível 40, o que é bastante baixo, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o arroz, que já é um bom carboidrato, é por volta de 80, então as pessoas acham que as frutas são ruins, porque dá cirrose hepática, vocês já viram isso, é uma maluquice desgraçada, quando na verdade são excelentes. E a gente vai ter mais aqui na lista. Número 9, o grão de bico, que é altamente nutritivo. Não é muito usado, é verdade, mas ele tem bastante proteína, carboidrato, gordura, fibra, então é um alimento excelente, ele leva um valor de índice glicêmico de 36, um pouco abaixo da pera. A abóbora, que tem 34 de índice glicêmico, e ela também tem uma carga glicêmica baixa, porque existe índice e carga. Falei mais sobre isso no meu curso, que ensina como montar uma dieta do zero, link na descrição. Então, ela tem pouco carboidrato, e o pouco que tem ainda é de baixo índice glicêmico. Ela tem um valor de 34. Número 7 da lista, o feijão, que tem um valor de 32, e ele é altamente fibroso, tem bastante quantidade de fibras. E as fibras, quando você mistura, você abaixa o índice glicêmico, como eu falei lá na introdução. Então, às vezes você não quer usar um arroz integral, beleza, você pode usar um arroz branco e combinar com o feijão, que provavelmente o produto dessa mistura vai tornar o arroz branco integral. Vai abaixar no termos de índice glicêmico, pelo amor de Deus. Tornando uma boa combinação, por exemplo, para um diabético. De novo, respeitando individualidades, blá blá blá. Número 6. Uma prima aí da pera, que é a maçã, só que tem um índice glicêmico um pouco menor. 30 de índice glicêmico. Bem baixinho, bem tranquilo. Por isso que quando você come maçã, você fica saciado. Aí você vai dizer, Leandro, eu como maçã e não fico. Sim, se você comer uma maçã, para quem está acostumado a comer um jumento no almoço. Olha, eu tirei jumento. Então, você come um monte no almoço, vai comer uma maçã, lógico. Mas se você comer, por exemplo, como 500 gramas no almoço, está bom. 100 gramas é proteína, 400 gramas é carboidrato. Imagina comer 400 calorias de maçã, que vai dar mais de 10 maçãs. Você vai ficar saciado por muito tempo. Índice glicêmico baixinho, valor 30. Número 5, uma fonte aqui que é majoritariamente de proteínas, que é o iogurte. O iogurte tem um índice glicêmico de 28, é bem baixinho. Aí você vai dizer, Leandro, mas como é que pode ser fonte de proteína, sendo que tem mais carboidrato do que proteína? Por exemplo, um copinho de iogurte vai ter ali por volta de 6 gramas de proteína e 10 gramas de carboidrato. E mesmo assim ele é uma fonte de proteína. Isso porque a proteína a gente precisa menos mesmo. Então, ele entra como uma fonte de proteínas, mas o carboidrato que tem é de baixíssimo índice glicêmico. No nosso número 4 da lista, a gente tem um outro tipo de feijão, certo? Que é o feijão preto, que tem um índice glicêmico de 28. Ele tem um índice glicêmico um pouco menor do que o feijão... Eu não falei ali no outro número, mas ali vai entrar o feijão branco e o feijão carioca. O feijão preto tem um índice glicêmico um pouco menor. Mas calma, fica tranquilo que a diferença é muito pequenininha. De 25 do feijão preto para 32 do feijão branco, a diferença não é relevante. Então, consome qual você gostar mais. Os dois são maravilhosos. O nosso número 3, eu já tive vários alunos da consultoria que me fizeram essa pergunta. Morango, o morango dá para usar na dieta, porque a gente faz as vezes associação com torta de morango, ou morango com chantilly, ou qualquer coisa assim. uma sobremesa de morango, mas quando na verdade o morango tem uma baixa quantidade de carboidratos e um baixíssimo índice glicêmico. A saber, por volta de 24, um pouquinho menos ainda do que o feijão preto. Então, usem morangos na dieta. Logicamente, se você tiver um dinheirinho. Se for um professor no Brasil, não vai dar para consumir muito morango. Fica a crítica social. Número 2, lentilhas. As lentilhas têm um índice glicêmico de 20, pessoal. Assim, é extremamente baixo. Se você está passando fome na sua dieta, você incluir feijão, lentilha, isso vai te dar tanta saciedade, mas tanta saciedade que vai tornar muito mais fácil. Então, experimenta. De repente, você está comendo batata. Batata é bom, maravilha, não tem problema nenhum. Mas, se você consumir, por exemplo, feijão ou lentilha no lugar da batata, na mesma caloria, isso tende a te dar mais saciedade. Então, às vezes você está passando fome na dieta, porque faltam estratégias. E por fim, o mais baixo índice glicêmico dos alimentos, eu vou colocar aqui populares, porque eu poderia até buscar algum ou outro, mas do que a gente pode consumir realmente, principalmente aqui no Brasil, que é o brócolis. Ele tem um índice glicêmico de 15, 15. Ele é extremamente baixo. Também tem bastante fibras e também reduz o índice glicêmico de alimentos que sejam ingeridos juntos. Então, meu amiguinho, brócolis é sensacional. Eu vou deixar a indicação agora aqui desse vídeo que você está vendo na tela, onde a gente fala sobre refeições para perder gordura corporal. Então, você sabe aqui alguns alimentos, mas eu montei um cardápio e eu deixei aqui para você nesse vídeo. Dá uma olhadinha aqui. Tchau. Tchau.